Bom dia meus amigos, a gente estava um pouco sumido né, correria do dia a dia, mas voltamos aqui com o nosso canal, nosso visto na madrugada, sempre relatando o que há de mais sobrenatural para vocês, trazendo o que há de melhor e não deixando que a história seja perdida, independente do conto sobrenatural, do algo, de alguns causos, independente do que possa ter acontecido em cada região do Brasil, dos países, do mundo e a gente vai sempre trazer vários assuntos que abrangem desde o sobrenatural, espiritualidade, demonologia, então a gente vai trazer todas essas situações para você. Hoje a gente continua falando um pouco da situação do conto, de alguns contos que chegam para a gente, como contos da fada madrinha, chapeuzinho vermelho, branca de neve e ela não poderia faltar, Rapunzel. As histórias que nós contamos, hoje em dia os pais contam para os filhos, são histórias que elas, vamos dizer assim, foram bem adaptadas para contar para os nossos filhos, porque as histórias que são as originais não temos como contar para os nossos filhos. filhos, porque até nós mesmos, muitas vezes, ficamos assustados. Pois bem, Rapunzel é letida como uma moça, né, na história, que ela mora, fica presa numa torre e joga as tranças, conhece um príncipe. Essa é a história que muitas vezes nós contamos para os filhos, que tem até filme já, e é muito legal. Mas, existiu no século III d.C., uma moça, que ela era muito bonita e ela tem algumas semelhanças com a história de Rapunzel. Então, a gente não sabe dizer se no período que a história de Rapunzel foi adaptada a algumas coisas, ou se a história de Rapunzel tem a ver com essa história, que ela é real. Vamos lá, século III d.C., nasce uma bela jovem chamada Bárbara. Você vai entender logo após o que eu vou te contar. Bárbara é uma moça muito bonita, só que ela fica presa numa torre, ou numa parte da casa, assim dizendo. Por quê? Ela não poderia ver os pretendentes dela para casar. O pai dela queria que um dos pretendentes que ele escolhesse, além dele ter uma beleza que pudesse dar bons netos, uma linhagem familiar bonita, ele também precisava ter uma situação que os bolsos dele tivessem uma condição de manter a filha e prosperar o reinado. Pois bem, o século III d.C., a religião cristã, ela começa a crescer muito. E essa jovem, de alguma forma, ela ficava nesse quarto, eu vou passar para vocês com as pesquisas que eu fiz, ela ficava realmente numa torre. Só que vem nessa torre, só e os criados que tinham achado, ela não conseguia sair de lá. E, de alguma forma, essa religião, o cristianismo, chega para ela. Aonde ela cultuava alguns deuses romanos, assim como a família dela. E ela se converte, cria algumas situações, situações até que ela levou à pedida um padre disfarçado. Ela se batizou e ela, no final disso tudo, o pai dela descobre toda a conversão dela, os objetos sagrados que ela tinha colocado nesse quarto, nessa torre, para ela. E o pai dela, enfurecido, pede para levá-la em julgamento. Ela vai ao julgamento, ela é torturada, tem os seios queimados, ela tem que andar pela rua nua. E o juiz pergunta para ela, se ela quer mais tortura ou se ela quer negar a religião dela, a nova religião, que era o cristianismo. Pois bem, ela olha, e eu prefiro mais tortura, imediatamente o pai dela, muito raivoso com essa situação, ele saca a sua espada, vem até ela, derruba ela, joga os cabelos dela todos para um lado, assim alguns costos que ela tinha um grande cabelo. Por isso que pode ter uma grande semelhança, ou aproveitamento da história, que foi passada para a gente, alguma história de Rapunzel, e saca a sua espada e vem a tirar a vida dela com essa espada. No próprio momento em que ele tira a vida, um raio cai do céu e tira a vida do pai dela. Com o passar do tempo, ela se torna uma santa, santa bárbara, que é conhecida, protetora dos raios, tempestades, trovões, por essa situação. Qual é a mensagem do vídeo? A mensagem do vídeo é que todas as histórias que chegam para nós, principalmente infantis, elas não têm a mesma versão que elas foram criadas. Só para deixar aqui, os irmãos Grimm, no ano por volta de 1800, eles pegaram todas as histórias antigas e fizeram a adaptação. Então, eu vou trazer mais histórias para vocês aqui, para vocês conhecerem de verdade as histórias que estão por trás. Essa de Santa Bárbara, eu não conhecia. Então, pode ser também, pode haver uma grande ligação entre Santa Bárbara e Rapunzel. Como a gente não sabe o que aconteceu no século III até os dias de hoje, a gente não sabe como que essas histórias chegaram para a gente. Nós não sabemos se houve realmente uma ligação entre as duas, mera coincidência, pessoas diferentes ou não. Um foi tirado para fazer essa história do Rapunzel, uma parte da outra e de outra pessoa, assim como conta a história, que existiu também uma bruxa que pegou uma criança de um rei para criar e deixava preso numa torre. E ela jogava os cabelos sempre para a mãe ou para a bruxa subir para o castelo, para essa torre, para alimentar ela, levar informações. E até que um dia, a bruxa percebe que ela está conversando com um rapaz que passava todo dia para essa torre e decide cortar os cabelos dessa moça, que também se chamava Rapunzel. E por acaso, ela faz o que? Ela pega e joga essa moça já num deserto. Esse rapaz desesperado tenta subir na torre, onde ele cai e tem os olhos perfurados. Ele fica cego. E ele vai caminhando, caminhando, perdido pela floresta, cai no mesmo deserto. E como eles se encontram? Porque Rapunzel sempre, sempre, sempre estava cantando. Sempre. Então, no momento que eles se encontram, pela história, claro, os dois voltam a ter... Ela volta o cabelo dela a crescer e ele volta a enxergar. Apesar de todos os contos, alguns contos têm finais felizes, mas nem sempre. Apesar de todos os contos têm a ser os acrílicos. Obrigado.